Falando em saudade, hoje eu acordei pensando nela hein Ei Maria não véi, eu penso e bebo nessa mulher viu Oh mulher que judia do meu coração Maria Foi pensando em você Que escrevi minha primeira poesia Chorei de alegria Com medo de ser feliz Rapaz Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecado e ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim e assim descobri seus segredos Te amando me conhecer Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste daquele Que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Agora comia Vai! Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via Não ouvindo um adeus que dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que mentia pra mim Pra quem vive de saudade Quando a noite apaga a tarde É sempre o pior momento O coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Quem sabe canta com nós assim Vai! Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Essa é pra todas as meninas Fãs Do Carvalho e Mariano Um cheiro e um beijo pra vocês menina! Teus olhos menina Tem raios de sol Feito dois amantes Que passam a noite No mesmo lençol Teu corpo menina Ai meu Deus Tem cheiro de amor Que gruda na pele Igual tatuagem Perfume da flor Teu beijo menina Tem gosto de mel É feito um presente Trazido de longe Por bava e noel Teu jeito menina Me deixou assim Perdido de amor e desejo Você é um pedaço de mim Te amo menina Não sei viver só Me pego sonhando Querendo outra noite de amor Pra nós dois Te adoro menina E sem ninguém E sem ninguém vai Roubar esse amor Que entrou no meu peito Que entrou no meu peito E agora não sai Roubar esse amor Que entrou no meu peito E agora não sai Quem gostou faz o que? Quem gostou faz o que? Esse é o FDS do Carvalho e Mariano Boom Boa 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 Obrigado.